Apoio Programa Mais Radical Boa noite a todos que assistem o canal Pedal Livre Caruaru e a TV Pernambuco. Meu nome é Tiago Falcão, sou coordenador de educação da Guarda Municipal e o Maio Amarelo é um mês muito importante para quem trabalha com a educação de trânsito no geral. É um mês onde a gente promove a redução dos acidentes de trânsito e a gente vem com ações como Blitz Educativa, eventos como simulado de acidente de trânsito que vai ser feito agora no centro da cidade. Alguns pontos também tem veículos que foram resultados de acidentes de trânsito também. E hoje em especial a gente está aqui com a equipe Pedal Livre Caruaru e a Equbike nessa parceria promovendo esse pedal amarelo. O passeio tem o objetivo também de mostrar aos motoristas o quão importante é respeitar os ciclistas, o quão importante é respeitar as leis de trânsito, os pedestres. Então é conscientizar os motoristas que fazem parte do sistema e que quando se compra as regras, todo mundo ganha. Essa é uma das ações que está sendo feita pelo Maio Amarelo. Mas o Maio Amarelo tem várias ações, entre elas, e o principal foco é o foco educativo, é educar o condutor, é educar o pedestre, é usar a faixa, é educar o motorista a respeitar as sinalizações de trânsito. Então é um mês muito rico voltado para essas ações, ações educativas que visam diminuir o número de acidentes. Eu faço parte do CRPAM, que é o Comitê de Acidente e Prevenção de Motos do Estado de Pernambuco, que está em parceria com a Destra, com o DETRAN, com os órgãos que estão ligados diretamente ao trânsito, tentando sensibilizar a comunidade com relação ao acidente, tanto de moto como de carro também. E hoje a gente celebra esse pedal amarelo, que é justamente para também chamar a atenção dos ciclistas com relação a isso, com essa questão da prevenção e dos cuidados que a gente tem que ter com o trânsito. E aí, nada mais justo do que a saúde também estar junto, participando desse processo, porque aí o ciclismo, a gente vai estar falando também de saúde. Como empresário da área de bicicletas, eu acredito que essas ações, agora como a gente está fazendo no Maio Amarelo, ajuda a gente enquanto incentivador da bicicleta, e não só incentivador, mas também como uma força de conscientizar que o ciclista tem que andar com os EPIs, com capacete, com luva, e principalmente conscientizar no comportamento desse ciclista no trânsito. A gente ciclista também tem obrigações, e a gente deve fazê-las corretamente para que o trânsito fique cada vez mais seguro. Essa aqui é uma ação muito bonita, é uma questão muito importante para nós, como ciclistas, termos consciência de nossas obrigações no trânsito, mantermos sempre uma condução segura, preventiva, usando sempre os equipamentos de segurança, até os equipamentos também de sinalização, para os motoristas verem a gente passeando, quando estiver fazendo seu treino. É muito importante isso para a gente. É de extrema importância esses eventos com ciclistas, para conscientizar nós mesmos da importância de ter cuidado no trânsito. E o mais legal do ciclismo é esse círculo de amizade que a gente faz, cuidar o corpo, de ter uma vida mais saudável. Então é isso, eu amo o ciclismo, faz dois anos que eu aderi, o que eu acho um estilo de vida. Realmente eu indico a todo mundo. O que eu acho que é um estilo de vida? E assim, eu amo o ciclismo, faz dois anos que eu aderi, quando ficasectionante paio e falaue. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.